Os primeiros colocados tem prioridade no bando de campo. Nas quartas de final, o primeiro colocado manda em casa a partida única. A sequência segue também para a SEMI. E o melhor qualificado entre os dois finalistas manda o segundo jogo em casa. Subiu a placa. A bola, toma a bola. 10 minutos, caralho. 3. Confirando o tempo de acréscimo. Felipe Navarro, confirmando, vamos até 48. São Paulo vem. Bola para a área. Com Wellington Rato no cruzamento. Tete aqui, chega na cabeça da bola na segunda trave. Conseguiu tirar no meio do caminho a marcação. Estava esperto no lance Carlos Jatobá. Cruzamento na segunda trave. A bola desviada pelo Caleri. Estava chegando nela ali o Beraldo. Conseguiu tirar o Jatobá. Escanteio para o São Paulo. Vamos nos aproximando dos 46 minutos desse primeiro tempo. O São Paulo tem bola para a área. Tem chance de bola na área com o Wellington Rato de novo. Cruzamento. Bola na segunda trave. Chega Galopo. Chega Galopo. Bola desviada. Bola pegou na marcação. É mais um escanteio. Estava esperto no lance ali. Me pareceu o Breno Lopes. Conseguiu tirar o Camisa 6. Mais um escanteio para o São Paulo. Melhores lances do São Paulo primeiro tempo pelo alto. Seja pela bola parada. Seja o gol bem do lado do Caleri. Por baixo não está funcionando. Mas por cima leva muito perigo. O tricolô. Classificação atualizada do Grupo 5. O Corinthians liderando o São Paulo. Chega na 10 pontos. Wellington Rato. Bola na primeira trave. Gol do São Paulo. Juliano Galopo. O cara oportunista. O cara que está no lugar certo na hora certa. Cruzamento na primeira trave. A bola desviada. Galopo. Antecipou a marcação. Toca a bola. Pega no travessão. Mogui no fundo das redes. O São Paulo. Abre o placar do Walter Ribeiro. Juliano Galopo. Artilheiro do São Paulo na competição. Um para o São Paulo. Zero para o São Bento. É o Silvendonça. A gente acabou de falar da bola aérea do São Paulo. Como levou. Alisson ao Luciano. Um de perna à direita. Outro de perna à esquerda. O São Paulo vem em busca do segundo gol do jogo. Está ali conferindo os últimos detalhes na barreira. Quatro jogadores. Cinco jogadores na barreira do Zé Carlos. E após o tal de Ronaldinho começar a fazer uma cobrança diferenciada por baixo da barreira. Tem um cara ali agachado ainda atrás. Para evitar uma cobrança rasteira. Vamos para a cobrança da falta. O árbitro autoriza. Alisson ou Luciano. Vem para a cobrança da falta. O São Paulo vem em busca do segundo gol. Alisson. Pé direito. Bateu. A bola pegou na barreira. Sobra na entrada da área ainda. Natan de cabeça. Gol! Do São Paulo! Pedrinho, camisa 12. Todo mundo prestou atenção na falta. O Natan estava esperto no lance e jogou para o meio da área. Patrick e Mendes para a cobrança da falta. Mais cara de Patrick ali na bola. Mendes já até saiu. Vem Patrick para a cobrança da falta. Perna esquerda para jogar a bola lá no meio da área. Autorizado. Cruzamento na área. Caleri! Gol! Que não valeu. É o segundo do Caleri do jogo. É o segundo gol anulado. A cara dele foi o melhor. De novo não. Como assim? Deixa eu fazer o meu golzinho. Olha, se for impedimento não. Acho que ele estava marcando uma falta. Falou espera. O lance está ali paralisado. O árbitro está conferindo o detalhe. Vamos ver se realmente era uma questão de impedimento. Felipe Nabarro. Eu estou aqui próximo à área e eu vi a sinalização de impedimento do Bandeira e vi também a sinalização de falta do Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Então, vamos ver agora o que o VAR vai marcar. Mas teve aí essa dupla infração aí nesse gol do São Paulo, pelo menos marcada pela equipe de arbitragem aqui no campo. Impedido ele não estava. Você, torcedor, que está acompanhando com a gente, ajude-nos a definir o lance. Corra nos stories. Mentira. Você corre nos stories do Paulistão para definir o craque do jogo. Enquanto isso, o Vinícius Dias está na conversa com o VAR. E aí, Elcio? O impedimento também acho que não foi. O Ivan dá a impressão que deixa a posição do Caleri legal. Mas você acredita na falta? Gostaria de rever. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pela conversa ali do árbitro em relação a traçar a linha. Aparentemente ele não fez menção de falta. Os jogadores estão ali meio exaltados. O Caleri está ali na lamentação, o misto de lamentação com a esperança. De ter o seu gol confirmado. E o jogo está parado. E aí fica todo mundo perguntando. E aí, o que eles estão conversando? O que está rolando? Vinícius Dias Araújo segue na conversa com o VAR. Clima de tensão. O Caleri está ali. Segundo gol? Meu não, hein? E é um gol que, para o jogo, não impacta tanto. Está decidido para o São Paulo. Mas, para o São Bento, impacta muito na questão do desempate. Porque ele acaba sendo passado, até pela Ferroviária, se ficar em número de pontos. A Ferroviária fica com menos seis de saldo. O São Bento também. Mas a Ferroviária tem mais gols marcados. Então, caso venha tomar igualdade de pontos para a Ferroviária. Que hoje tem oito pontos. E o São Bento, nove. A Ferroviária é o primeiro time na zona de rebaixamento. A Ferroviária tem essa questão do desempate. Que o Ituano também já está passando pelo desempate. Porque o saldo do Ituano é menos quatro. Tudo bem que joga amanhã. Pode ter uma mudança nesse cenário. Mas o terceiro gol para o São Bento. Ele é muito ruim pensando em classificação. Gol do São Paulo! Confirmado! Jonathan Caleri! O São Paulo chega ao terceiro gol! Agora sim! Agora sim! Então vamos soltar a voz. Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Galeri! Camisa nove! Apareceu ali na área! Cabeceou o Zé Carlos! Tenta tocar na bola!